Música De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, as unidades móveis serão utilizadas em comunidades e áreas de expansão da capital para ajudar no diagnóstico e tratamento da malária. Essas unidades estarão onde nós não temos estruturas fixas para esse tipo de diagnóstico. Nós já temos várias que fazem nas áreas estratégicas da cidade, área rural especialmente. Mas há locais que eclodem surtos, eclodem casos de malária e você não está com essa estrutura pronta. Então essas unidades vão buscar exatamente isso, oferecer o diagnóstico precoce e o tratamento mais precoce também, para que nós interrompamos o ciclo de transmissão da doença. Ainda de acordo com o Secretário, o aumento dos casos da doença no Estado preocupa e a população também precisa estar atenta. Malária na área rural eu tenho 90% dos casos de Manaus, 10% na área urbana, semi-urbana. No ano passado, cerca de 5 mil casos de malária. Esse ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, nós tivemos um incremento inicial em janeiro de 70%. Se preocupou muito isso. Ela vem crescendo. Então, intensificamos as ações. O tratamento contra a malária é disponibilizado gratuitamente na rede pública de saúde. Esta semana, as atividades em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Malária irão envolver as unidades de saúde com ações para conscientizar a população. O secretário municipal de saúde também comentou sobre os casos de gripe H1N1 em Manaus. Na última quinta-feira, uma professora de 42 anos morreu com a suspeita da doença na capital, o que está sendo investigado. Um caso muito grave, de fato, de uma síndrome respiratória aguda grave. Nós não sabemos ainda se é H1N1. Isso depende de confirmação laboratorial, porque várias doenças causam essa síndrome e são muito parecidos os sintomas e sinais. Portanto, nós estamos aguardando o laboratório central nos fornecer o exame para saber se, de fato, a professora faleceu disso. A impressão dos médicos no preenchimento do atestado de óbito é que ela teve uma pneumonia e essa pneumonia foi a causa da morte. Mas é uma pessoa hígida, saudável, 42 anos. Atualmente, a capital tem cinco casos confirmados, entre eles uma morte. No próximo sábado, começa a campanha de vacinação para grupos prioritários na rede pública.